Vamos falar do caso lá em Minas Gerais. Dois acidentes terríveis aconteceram praticamente ao mesmo tempo em locais diferentes do estado de Minas. Um acidente com barcos na cidade de Capitólio, na região turística de Capitólio, e um vazamento, um transbordamento de uma mina perto de Belo Horizonte. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe aqui do Twitter, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site. Você sabe, se você quiser sugerir notícias, é só ir lá no nosso site, https2.2 barras ancap.su, lá você consegue cadastrar o seu usuário e sugerir notícias pra gente falar aqui, né? Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Enfim, eu vou passar pra vocês aqui a imagem lá de Capitólio primeiro, que é extremamente preocupante. Bom, isso aqui, Capitólio é uma represa que tem ali na região sul de Minas, é muito bonito o lugar, o pessoal costuma ir lá de lancha, ficar andando no lago da represa lá, e é um local muito bonito, com essas falésias naturais que tem lá, né? E repara o que acontece, essa falésia aqui, ela vai se soltar em cima das lanchas que estavam aguardando ali, e que estavam fazendo a... Parece que o barco vermelho aqui, ele já estava imbicado, já estava saindo, então ele talvez não tenha recebido o pior do impacto, mas o outro barco, o branco, repara que ele é atingido em cheio pelas pedras que caíram de lá, Segundo as informações, há pessoas feridas, mas não há mortes, então, menos mal, né? Mas certamente deve machucar um bocado, uma queda de pedras desse tamanho atingiu a lancha em cheio. Vamos tocar aqui mais uma vez. Enfim, realmente uma tragédia, e não foi a única tragédia que aconteceu na última... Isso aqui é coisa de meia hora atrás, tá? Isso não aconteceu faz muito tempo, não. Ao mesmo tempo, você teve um problema na barragem de Pau Branco, perto de Belo Horizonte, tá vendo? Isso aqui é lama que vazou da barragem, imediatamente o pessoal ficou preocupado com a possibilidade de ser um novo acidente, como o Brumadinho, como o Mariana, aqueles vários acidentes que já teve da Vale ali, mas tudo indica que não, que o que houve foi, na verdade, um problema no dreno da barragem, não houve rompimento da barragem totalmente. Eu vou tocar pra vocês aqui um trecho que mostra um caminhoneiro enfrentando essa quantidade de água enorme, né? Na verdade, água não, né? Lama, né? Olha, olha, a água vindo tomando conta. Cê tá doido! É pra acabar, hein? Mano, é tal caminhão aqui e pronto, ó. Vamos ver o que vai dar. Vai tomar conta do caminhão, hein? Olha, na frente do caminhão, pança. Olha, olha, olha. Passando a frente do caminhão. Tá mexendo até o caminhão. O que que é isso que aconteceu aqui? Olha, a caminhonete indo embora, olha. Arrastou, arrastou, arrastou. Vou jogar o truque no chão. Olha! 0,40, hein? Prenda o caminhão aí, ó. Antes de chegar no pau branco. Repara que ele falou antes de chegar no pau branco, né? Vamos entender isso daqui. Essa aqui é a mina de pau branco, essa aqui é a BR-040, então é a estrada que liga, na verdade, Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. Ela vai até o Rio aqui. Mas foi bem perto de Belo Horizonte isso. E o outro acidente que aconteceu foi em Capitólio, aí é mais do sul de Minas, né? Mais pra cá. Repara que são coisas totalmente separadas, em lugares totalmente separados. O que que tem em comum nos dois casos? É muita chuva. Tem chovido muito esses dias em Minas Gerais. Aqui no Rio também tem chovido bastante o tempo todo por aqui, né? Bom, é lógico que essa mina vazando água lá perto de Belo Horizonte é algo que realmente assusta todo mundo, porque vocês sabem, a gente já teve dois acidentes bastante traumáticos aqui no Brasil com vazamentos de Minas de Dejeito da Vale e de outras empresas. Certamente mais um vazamento desse seria muito ruim, né? Mas o que diz o pessoal aqui, o sistema da... os bombeiros da região, o corpo de bombeiros da região, que a barragem não teve problema. O que aconteceu foi que justamente um dreno dela falhou e aí acabou vazando uma parte da água que estava dentro da barragem, né? É aquele negócio. A gente não tem muito como saber, porque uma coisa que pode ter acontecido também é a própria operadora ter aberto o dreno, né? Se você está com uma barragem e está suspeitando que essa barragem pode vir a romper, uma solução de segurança é liberar o dreno disso daí. O que não é uma coisa boa ambientalmente, né? Eles estão dizendo que foi um acidente, que o dreno falhou, né? Mas pode ter sido uma decisão difícil que eles tiveram que tomar lá. Existe essa possibilidade. Essa lama que está saindo aí é rejeito de mineração. Não é uma coisa muito boa. Mas é aquele negócio. Dependendo da situação, é melhor vazar um pouco do que deixar romper a barragem e formar um mar de lama das tragédias que a gente viu acontecer aí, né? É uma coisa realmente complicada. A questão toda é a chuva. Está chovendo muito lá. Está chovendo muito nessa região toda do Brasil. Então, realmente, é uma coisa bastante complicada, né? Bom, uma pergunta que sempre colocam nesse tipo de situação. Deixa eu colocar aqui, incluir aqui uma visão libertária da coisa. É, poxa, está vendo? Empresa privada está causando desastre, coisa e tal. Olha só, se você procurar, empresas públicas causam mais desastre que empresas privadas, tá? A empresa privada, bem ou mal, ela tem um incentivo. Ela vai ter que pagar essa multa. Empresa pública, meu amigo Virga, um tal de jogo de culpa da outra pessoa, culpa da outra pessoa. No final, a culpa é da falta de investimento e não sei o que, a falta de recursos e nunca dá em nada para o pessoal que está envolvido nesse negócio. Pelo menos, quando é acidente de empresa privada, o pessoal costuma responder na justiça, pagar a indenização e sair do outro lado. Então, sim, empresa privada é muito melhor que empresa pública até no que tange a acidentes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e aí 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 Tchau.